Boa noite, boa noite aos telespectadores. Realmente, nós estamos, então, organizando a 19ª edição da Festa em Honra Santo Expedito, que vai acontecer o dia 19 de abril na nossa sede campestre. Sede campestre da Banff, que está localizada nas margens aqui da BR-285. E esse ano com um diferencial. Então, nós, após 19 anos, nós estamos, então, organizando no dia que comemoramos o dia do Santo Expedito, que é o dia 19 de abril. Então, já a gente inicia cedo da manhã com aquela alvorada festiva. E logo em seguida, então, a gente já inicia os preparativos, que, aliás, eles já vêm sendo trabalhados durante todo esse tempo aí, mas vai culminar, claro, no dia 19 de abril com a 19ª edição da festa. Então, a gente vai ter churrasco à venda, churrasco padrão, churrasco à quilo, linguiça campeira. No dia do evento, lá, a gente, então, tem toda aquela estrutura de saladas, de sobremesas, durante a manhã, para o almoço, tudo isso aí. E, na parte da tarde, então, a gente já aproveita para convidar todas aquelas pessoas, né, que querem participar do matinê com a banda Magia do Amor, a partir das 2 horas da tarde. Então, nós teremos, sim, aquele grande matinê e esse ano também com outro diferencial no matinê, que nós não iremos, então, cobrar ingresso de todas aquelas pessoas que irão participar lá. Também lembrando, né, que às 10 horas e 30 minutos, nós teremos aquela bonita celebração religiosa que acontece, para todos aqueles devotos do nosso Santo Expedito, que queiram participar. E estamos aqui convidando todas aquelas pessoas de Lagoa Vermelha e região que venham aqui, venham na nossa Sede Campestre, participar desse grande evento que, tradicionalmente, a gente organiza dentro da nossa entidade. E como está a expectativa para a festa? A expectativa é muito grande. A cada ano a gente se supera, então, a gente vende uma quantidade grande de carne. e é o preço de comércio, não tem nada de preços diferenciados. Então, como eu já falei, nós temos espeto padrão e temos espetos também que se vendem em quilo. Então, são diferenciais que a gente vem aprimorando ao longo do tempo. Convidamos as pessoas que venham participar dessa confraternização e desse momento religioso que nós temos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.